E pra matar a salada e tá pentando assim dos reis do baile ou os atuais, vai que vai! Música O azul no céu desde o sol brilha e são lindos vão pro ar, só você consegue se amar, vai meu barco a navegar, vai meu barco a navegar. Música O azul no céu desde o sol brilha e são lindos vão pro ar. Só você conseguiu se amar, vai meu barco a navegar. Música 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 E o trabalho velho que é um campeiro Conforme diz meus documentos Sigo sem afrouxar nem o dedo É um fiole campeiro Mas eu drago um ofício no mundo E se surdo já sabe qual é Candamarino, o nome é campo Retira-se, frito e sobrer Pedição que carrego comigo Ser um peão cantador de campanha Corra inteira me tendo por sanha A pobreza eu até já nem ligo Me chamaram pra sábado agora Cantar o bairro na costa do areal Eu não tenho um monstro real Mas eu sou cantador dessa gente de fora Chamba-teiro, eu saio pro vermelho Meia-a-a-a-a-a-bem quatro por cinco E cantando ao caramba o cruzeiro São batido, eu saio pro vermelho Meia-a-a-a-a-bem quatro por cinco E cantando ao caramba o cruzeiro E os sacos do pandeiro abandonou Viola-a-a-bem quatro por cinco Violairo mandando um laçado de medo No rocone caindo, sininho na baixa Tirindo o campeiro, aqueiro o cavalo Trocando o cuidado de quem quer dançar Cheguei-me no covaia carrechada Vira madrugada em minha vocação Vou me espalhando pro meio da sala Com a china mais linda lá do meu beijão Mas já começa o namoro No bailão de uma bandeira E aquela noite grangueira Ela me amou no coração Tô com o velho no pão Dando brilho pra beleza E a bandeira da cerveza Tem casório no galo Mas já começa o namoro No bailão de uma bandeira E aquela noite grangueira É meu amor no coração Tô cantando o velho no pão Dando brilho pra beleza E a bandeira da cerveza Tem casório no galcão Fui criado tipo um bicho Grudando igual carrabixo Vestindo a caimaneira Sobre o lombo de um cavalo Se o cunho me dá me cala Provoca-se pra cacera Mas já xinara carinho Deixa o grube com o mansinho Fui criado tipo um bicho Grudando igual carrabixo Vestindo a caimaneira Sobre o lombo de um cavalo Se o cunho me dá me cala Provoca-se pra cacera Mas já xinara carinho Deixa o grube com o mansinho Já carrego por um bicho Se o cunho me dá me cala Tem planazis em fumaça Nos fogóis de acampamento Que dá uma questão de contra, no chave eu nem contra o bem Nem traindo-me no pasto, na leão, se não sustentou O campo me deu a alma, razão me deu e sempre me deu O rei que me criou, é meu mundo, é meu destino Por isso razões me sobram, pra onde eu viver em casa Sou meu dono de cavalo, é menino que criei Coração sempre campeiro, desse jeito eu morrerei Asgueira, tranca o ferro, pulo o seu Tá pintando mais uma vez pra gente cantar, cantar e dançar com vocês Eu mereço, eu mereço mais carinho assim Eu mereço mais amor e mais carinho Você chega, fica com mim, deixa sozinho Agora pega a estrada, faz conta, que não sou nada Eu só sei que tenho medo de brigar nessa jogada Eu mereço, eu mereço, eu mereço mais carinho de você Não me jogo, não me jogo, meu amor, é pra valer Eu mereço, eu mereço mais carinho de você Não me jogo, não me jogo, meu amor, é pra valer Vamos que vamos Eu mereço mais carinho de você Eu mereço mais carinho de você Não me jogo, não me jogo, não me jogo, meu amor, é pra valer Eu mereço mais carinho de você Não me jogo, não me jogo, meu amor, é pra valer Não me jogo, não me jogo, meu amor, é pra valer Eu mereço, eu mereço mais carinho de você Não me jogo, não me jogo, meu amor, é pra valer E olha o apartamento, o apartamento vazio, uma vez mais assim Fico sabendo que ainda gosta de mim Mas sem vergonha de falar a verdade Suas amigas me contaram no Que toda noite chora de saudade Não sei por que que ele se riru de Vem te fugir da realidade Esqueça tudo o que aconteceu O apartamento é seu Entrevigo e a vontade Esqueça tudo o que aconteceu O apartamento é seu Entrevigo e a vontade O apartamento vazio E sentir frio da madrugada Se quiser voltar, pode me ligar Sem ter hora marcada Daquilo e demônio sem dizer seu nome Vou saber que é você E de hoje em dia eu te vou fazer de tudo Pra não te perder Vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo O apartamento vazio Sentindo frio da madrugada Se quiser voltar, pode me ligar Se quiser voltar, pode me ligar Sem ter hora marcada Apartamento vazio Apartamento vazio Sentindo frio da madrugada Se quiser voltar, pode me ligar Se quiser voltar, pode me ligar Sem ter hora marcada Daquilo e demônio sem dizer seu nome Vou saber que é você E de hoje em dia eu te vou fazer de tudo Pra não te perder Maravilha, gente Envelhezmente o tempo da Banda Legal se cerrou Chegou ao fim Mas em nome da Banda Legal Em nome dessa galera maravilhosa Letícia, o Marciano Toda essa galera maravilhosa aqui do Porto Arena A gente quer agradecer a presença de cada um de vocês Muitíssimas graças pelo carinho Pela presença de vocês aqui Tá fazendo essa festa maravilhosa Uma vez mais com a Banda Legal A Banda dos Amigos Pra nós foi um privilégio Poder ter estado essa noite Com cada um de vocês Matando saudade De cada fã De cada amigo que temos aqui em São Xavier Obrigado mesmo Que Deus Nos bendiga sempre Valeu Muitas graças Levanta a mão e dá tchau Pra Banda Legal Que a gente fica por aqui Valeu São Xavier Valeu Argentina Valeu Tchau Tchau Apartamento vazio Sentindo frio Na madrugada Se quiser voltar Pode me levar Se tem hora na cara Tá criando e depois Sem desceção Nossa É que é você E de hoje em diante Vou fazer de tudo Pra não te perder Valeu galera Valeu 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 Argentina Valeu Valeu São Xavier Valeu Amigos Tchau 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 Tchau